A polícia e o Ministério Público Federal investigam a morte de uma idosa de 61 anos em um suposto ritual religioso em Petrópolis, na zona sul aqui da capital. A repórter Marquilze Pereira traz as informações. Isso mesmo, Mariana. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as circunstâncias do que aconteceu. O dono da casa, onde o suposto ritual religioso foi realizado, vai responder por lesão corporal seguida de morte. A idosa de 61 anos teve queimaduras em 30% do corpo e depois veio a falecer. O Ministério Público Federal também acompanha as investigações a pedido das associações culturais aqui do Estado. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. Obrigada, Marquilze. A Justiça decretou a prisão preventiva do homem de 38 anos suspeito de aliciar uma menina de 10 anos dentro do Teatro Amazonas. Ele foi detido na última sexta-feira depois da mãe da criança levar o caso à polícia. No dia da prisão, os pais foram à delegacia e declararam que ele sofre de esquizofrenia, mas que não aceitava tomar remédios para controlar os transtornos. Ele já teria tentado incendiar a casa dos próprios pais. E o Ministério da Educação lançou hoje edital para construir 18 escolas indígenas na região do Alto Rio Negro. Ao todo, serão 50 colégios de língua nativa na região que concentra a maior população de índios do Brasil. Para quem cresceu em uma aldeia onde estudar era uma realidade distante, a construção de novas escolas será um avanço importante para a transformação da atual realidade de quem vive no meio da floresta. A escola já acontece, mas a estrutura física, que é muito precária, que é isso que a gente vem reivindicando, que nós vamos ganhar. Então ela só vem fortalecer essa luta pela qualidade da educação escolar indígena no nosso município. O Amazonas tem um déficit de 800 unidades de ensino em comunidades indígenas. As escolas vão ser nesse modelo, de duas a oito salas de aula, projeto aprovado pelas comunidades da região do Alto Rio Negro. Inicialmente, 18 unidades de ensino indígena serão construídas. Temos a pretensão de, em paralelo a isso, lançar outros modelos para além das 50 escolas ainda este ano. O Ministério da Educação tem 40 milhões de reais para a construção de 50 escolas, recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O processo de licitação será aberto nesta terça-feira e, quando estiverem prontas, elas mudarão a realidade do ensino dentro das aldeias. No entanto, não há previsão para o início das obras. Teremos o ano até 2019 para a construção dessas escolas. Esperamos tê-las já até o final de 2019. Manaus registrou 121 novos casos de sarampo em uma semana e Manacapuru vive um surto da doença. Além disso, a taxa de imunização ainda é baixa em alguns locais. Isso fez o Ministério Público recomendar às prefeituras empenho nas campanhas e cobrar compromisso dos pais com a vacinação. Nos postos de vacinação, as filas estão menores, mas a preocupação é a mesma. Tem que vacinar, né? Senão a doença está aí, né? Aí vai complicar. Crianças maiores de seis meses devem tomar a vacina contra o sarampo. Adultos de até 49 anos também. Assusta, né? Muito. Muito, muito. Agora está prevenido. Agora está prevenido. Mas está entre as crianças a maioria dos casos de sarampo. Apesar disso, o número de crianças não vacinadas é grande na capital e, principalmente, no interior, onde os casos da doença estão mais frequentes. Em Manacapuru, 250 foram confirmados. É o município que mais tem pacientes com sarampo até agora. Os outros municípios, a média de casos está em torno de 5, 10, 2, 1, né? Em cada um desses municípios. Para garantir que as crianças sejam vacinadas na capital e no interior, os Ministérios Públicos Federal e Estadual uniram forças. Ao longo dos últimos anos, nós tivemos, de fato, falhas no encaminhamento de vacinas. Hoje é um combinado. Na verdade, o poder público está lutando para avançar na vacinação. Agora, prefeitos podem ser responsabilizados caso não priorizem a vacinação. E são as promotorias dos municípios que vão cuidar disso. É fazer uma recomendação para os promotores do interior. Fazerem tratativas junto ao poder público, no sentido de melhorar essa cobertura vacinal. Bem como uma recomendação diretamente à associação dos municípios, para que os próprios prefeitos sejam provocados diretamente. Os pais que não vacinarem os filhos também podem ser responsabilizados por omissão. A vacinação é um direito da criança. E o pai, por ter o poder familiar, ele tem o dever de garantir essa vacinação. A princípio, pode ser cobrada uma multa. Os pais podem ser obrigados a pagar uma multa por descumprir essa obrigação. A multa é de 20 salários mínimos para quem for omisso ou fizer descaso à vacinação. Os promotores e procuradores também querem garantir o repasse de materiais para o diagnóstico de casos suspeitos. Eles estavam em falta. Eles ficaram de regularizar o mais rápido possível a questão dos kits, porque ainda há muitos casos em investigação. Então a gente precisa agilizar esses casos em investigação para que até a nossa situação epidemiológica fique mais clara. No sábado, dia 18, toda a rede de saúde vai estar em campanha para vacinar contra a paralisia infantil e o sarampo. Os mais de 100 cães e gatos encontrados em uma casa abandonada ontem na Compensa, Zona Oeste de Manaus, vão passar por exames no Centro de Controle de Zoonoses e estão à espera de adoção. O dono da casa foi indiciado por maus tratos e pode responder ainda por tentativa de furto. Cenário de abandono. Animais misturados ao lixo. Alguns presos por cordas e sacos plásticos. Outros em gaiolas. Ao todo, 35 cães e mais de 100 gatos. Eles dividiam espaço nessa casa, na rua Clóvis Barroso Braga, no conjunto Rio Xingu, na Compensa. E a polícia só chegou aqui porque um dos moradores da área teve o apartamento arrombado. O homem que mantinha os animais em cativeiro tentou roubar mais cinco cães. Nós pegamos uma cachorrinha de rua, estávamos cuidando ali no prédio, os moradores do prédio. Quando voltei da igreja, encontramos o apartamento arrombado, ou seja, a grade do apartamento arrombado, ele puxou os animais de lá de dentro e aconteceu o que está acontecendo agora. Segundo a polícia, o dono da casa foi abordado, mas disse que iria buscar um documento. Foi quando pulou o muro de trás da casa e fugiu. Ele não deixava a gente entrar na residência para resgatar o cachorro do cidadão, juntamente com os filhotes. E foi feito por moradores que em outra residência teria mais animais em situações desumanas. Marrava os bichinhos aí com fio elétrico assim, rapaz, os bichinhos faziam pena aí. Além da casa, ele usava um galpão para esconder os animais. Como o centro de zoonose não funciona aos domingos, os animais só foram resgatados nessa segunda-feira pela Delegacia do Meio Ambiente. Durante a operação, o dono da casa apareceu. Ele foi identificado como Francisco Carlos Campos do Nascimento, tem 50 anos. Ele ainda tentou evitar que a polícia levasse os animais, mas de nada adiantou. Francisco foi levado para a Delegacia do Meio Ambiente, onde vai prestar depoimento e deve responder pelos crimes de maus tratos a animais domésticos. Os animais foram resgatados e trazidos aqui para o centro de zoonoses, onde eles terão um lugar limpo, com comida e bebida, e poderão ficar provisoriamente. Hoje, no centro de controle de zoonoses, eles começaram a passar para o tratamento. Aqui, também vão fazer exames. A gente, desde já, deixa um apelo aí, tanto aos protetores independentes, quanto às organizações não governamentais. Se puderem dar um apoio no sentido de ajudar esses animais no encaminhamento para a adoção, vai ser muito bem-vindo. Se alguém se interessar por adotar um bichinho desse, é só procurar o centro de zoonose. O olhar é de quem merece dias melhores. O Jornal em Tempo termina aqui, mas você pode acompanhar a nossa programação pela internet, na nossa página do Facebook e no YouTube. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.